Estou me expondo a cada um que possa eu queira me ouvir para contar em rápidas palavras uma história que eu reputo dantesca. Há 30 anos assinei o seguro de vida com uma quantia do meu salário, referente ao meu salário, irrisória e com um benefício, aspas, para esse benefício de um seguro de vida bastante vantajoso para mim ao assinar. 30 anos se passaram e eu hoje, 1º de maio, dia do trabalho, eu estou alertando aqueles que possam me ouvir que se não cancelasse, pagaria este mês 30% do meu salário e os aumentos dos dois últimos anos de cada prestação corresponde a 100%, ou seja, aumentaram 50% no ano passado e 50% nesse ano. Se eu continuar vivo daqui a 3 anos, atingiremos provavelmente 60% a 70% do meu salário. Eu sou um profissional de saúde, registrado no meu conselho sobre o número com 73 anos e tentando compartilhar esse meu alerta consigo. Saiba que qualquer seguro de vida, ao que me conste, é absolutamente inviável para aqueles que vivam. Eu estou sobrevivendo há 15 anos e, apoiado pela minha família nesta minha fala, pelo meu querido sobrinho que fez essa projeção de valores, que, ao cabo de 5 anos, eu terei entrado num compromisso financeiro que são absolutamente impagáveis e, em breve tempo, corresponderá a mais de 100% do meu salário. Totalmente, absolutamente impossível de qualquer, com todo respeito, cidadão brasileiro cumprir e ter o ressarcimento dos seus beneficiários desse seguro ou qualquer outro. Pelo menos até que me provem contrário, pois a legislação que está atuante negou a mais de um milhão de brasileiros o ressarcimento dos valores que eles aplicaram ao longo de sua vida. Então, eu acho que já fui claro o suficiente, espero que alerta o suficiente, mas ao inteiro dispor de quem quer que seja. Amém!